O que é que é que é? Fogo, 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 fogo Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Acho, acho, acho Ah, acho, acho que fará de certo, eu não... o 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